Música Filme, DVD, DVD, é muito DVD aqui É uma coisa impressionante Como tem filme nessa locadora Logo, logo vai ser o meu filme Vai estar aqui, ó PÁ! Bem aqui no meio Vai ser uma maravilha As pessoas vão entrar pra saber qual é Do novo filme, do mais novo roteirista brasileiro Euzinho aqui Claro, vai ser uma maravilha Eu como balconista aqui Eu aprendi muita coisa, né? Então eu vou usar toda essa minha experiência como balconista Pra transformar o meu filme num filme de grande sucesso Vai ser o mais alugado, com certeza É uma maravilha Eu sei, por exemplo, que uma coisa é essencial o roteiro Roteiro O filme tem que ser de roteiro Entendeu? Isso é uma coisa que me dizem E que eu repito por aí Roteiro Meu filme vai ser um filme de roteiro Tá bom Ah, vou chegar Vou chegar Oi, querida Qual vai ser dessa vez? E aí? Vai ser Spielberg Spielberg? Isso mudou radicalmente dessa vez Isso que é o problema, né? Agora eles resolveram homenagear um cineasta americano Ah, é o mesmo da homenagem? Mas não era brasileiro? Não, era A homenagem tá pronta Mas os patrocinadores resolveram mudar de ideia Como patrocinador? O negócio já tá pronto, já tá escrito Roteirista da filha E o roteirista ficou puto Roteirista também é pago Pelo patrocinador, lembra? Que merda, hein? O meu filme não vai ter patrocinador, não Imagina, o patrocinador vai pegar minha ideia e mede do jeito que ele quer De jeito nenhum Que saco, hein? Então o que você vai querer do Spielberg? O que você tem? Eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo Não tenho Tem, mas acabou Aquela coisa Tá alugado, né? Eu só tenho inteligência artificial e o resgate do soldado Raimbo E o resto Mas deve voltar tudo hoje, que é segunda E os pessoal... Não, que merda Eu tenho que ir outro lugar Então eu não posso voltar pra lá sem os filmes do cara Você não volta pra lá sem os filmes? Tô no caminho Tô no caminho Vai Tem que fazer a ronda, então, dos locadores Ah, pois é Que loucura Sim Vem cá Você só trabalha nessa produtora? Não, imagina Eu sou frila Não tá pagando, eu tô trabalhando Sabe como é que é, né? O problema é que, cara Os patrocinadores não decidem o que eles querem Sabe o que é? Acho que, enfim Ficam tentando, tentando, tentando Não sabem o que eles querem fazer Acho que contestando todo mundo Mas, bom Não são eles que produzem, né? É, pois é Eu gosto de produzir Eu gosto de produzir Mas, pô Essas histórias ficarem mudando o tempo inteiro Eu acho uma sacanagem Eu também Eu concordo com você É uma sacanagem Deixa eu só te fazer uma pergunta Eu sei que você tá com pressa, mas O que é que você acha de entrar num projeto? Uma coisa menor Uma coisa pequena Mas uma coisa arrojada, entendeu? Com gente nova Sangue novo, não é verdade? Sabe? Carne nova Negócio com conteúdo, entendeu? O que é que você acha? Um curta-metragem? Claro Não, cara Tudo que eu mais quero Cara, às vezes cansa, né? Essa vida de ficar correndo De um lado pro outro da toa Faço uma porrada de coisa, sabe? Produzo um monte de coisa Mas, na verdade Eu nem queria produzir Sabe aquele momento final do ano? Momento natal? Que você fica parada Se perguntando O que eu fiz de bom esse ano? O que eu fiz de produtivo? A maioria das vezes a minha resposta é nada 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 que preste, sabe? Eu até ficava ouvindo a família No ouvido Pensativo, eu que sei Família Bom Tem que ir, né? Vai nessa Vai nessa Você deve estar com pressa Vai, tô com pressa Mas enfim Antes que eles mudem Eu vou homenagear de novo Mas eu tô aqui Qualquer coisa Depois a gente troca uma ideia Tá bom, com certeza Tchau Valeu, tchau Tudo bom, hein? Boa sorte Opa, pra nós Caramba, tá vendo? Isso aqui é uma pessoa profissional Ela vai lá e vai Ela só volta pra produtora Quando ela tiver todos os filmes E é isso mesmo Trabalhadora É gente assim Que eu preciso no meu filme Sabe, gente que trabalha Eu gosto de gente assim, cara Mesmo com pouco dinheiro Vai lá e faz um trabalho Às vezes melhor Do que o cara que tinha dinheiro É uma maravilha Esse pessoal é muito criativo É desse tipo de coisa Que eu preciso Cara, pro meu filme ser um grande Outra coisa que eu preciso É claro Uma coisa que vocês precisam aprender Uma capa Uma boa capa Pra um filme Uma capa que chame a atenção Uma coisa maravilhosa O meu filme Antes de eu lançar Eu vou deixar a capa dele Aqui Vou deixar aqui Deixa aqui O pessoal vai passando Quem quiser Passa Ih, olha Ih Porque tem muita gente Que leva um filme ruim Às vezes a capa é boa Entendeu O meu filme vai ser bom E a capa vai ser melhor ainda Vai ser uma coisa maravilhosa Vai ser incrível Olha, eu vou te contar Quentin Tarantino Eu já tenho uma produtora Pro nosso filme Vou ligar pra ele Alô, Quentin Temos uma produtora Vai sair O negócio vai sair